Pitada de Gastronomia, com o East Van Vessel Nossa Senhora! Vessel! Chegou o bulldozer aí! Bulldog! Bulldog! E aí Vessel? Quente com ele! Gostoso, hein? Opa, Débora, hoje não temos nenhum assim, uma homenagem especial a você, tudo bem? Ah, tudo bem, valeu pelo tomate Débora ontem, fiquei feliz! Meu nome numa receita, olha só! Olha só, como diz o argentino, mire vos! Mire vos! E o que você preparou para nós? Para nós, vocês conhecem um prato chamado paiar confetuccine? Conhece, né? Muito bem! Se não conhecia, eu gostaria de conhecer, viu? Perfeitamente! Esse nome é um nome completamente errado, tá? Mas é como é conhecido nas cozinhas, nos restaurantes brasileiros. É verdade! O paiar é o nome de um chefe de cozinha, que era um François Paiar. Então, o paiar criou um bife de filhameão bem fininho, tamanho de um prato, que você dá uma temperadinha com suave pimenta e torta de um lado, outra coisa de um minuto, numa frigideira bem quente com manteiga, e ele tá pronto. E aí surgiu aqui nos restaurantes o tal do fetuccine com essa carne, que chama-se paiar, que fosse paiar fosse o nome da carne. Na verdade, o nome desse prato original é fetuccine a paiar, a la paiar, quer dizer, seguindo a receita do nosso amigo paiar. Esse filhameão fininho, os americanos chamam de minute steak, exatamente porque em um minuto você tem esse steak, esse bife pronto. Ele é muito gostoso pra vários pratos, não só com massa, mas eu até prefiro, em vez de ser de com massa, servir por cima da carne uma belíssima salada baseada mais em folhas verdes escuras. Então, em vez de fazer o fetuccine com aquele molho de queijo, que pra mim eu considero um pouco pesado, e abri um parênteses, olha, o enérgico aqui não é pra você que é o cara, e pra Débora muito menos, né? Eu fui no ortopedista hoje pra ver meu joelho, ele pôs a mão na minha barriga e ele falou assim, cada quilo que você perde aqui, você alivia em 7 quilos no teu joelho. Nossa! Ele falou, se você perder 3 quilos, são 20 quilos a menos no joelho. Aí eu falei, acho que eu entendi o recado. Recontagem! Pede recontagem! Então eu não vou comer esse bife filhameão que o paiar criou fininho, com o fetuccine, mas eu vou comer isso sim, uma belíssima salada de agrião, rúcula, tomatinho Débora, cortadinho em pedaços, né? E fica delicioso, olha, é um almoço maravilhoso, é um minuto. Bom, como é que você faz aquele filhameão do tamanho de um prato fininho? Você corta uma facinha de filhameão de 120 gramas, mais ou menos, coloca ele dentro de uma folha de palomínio ou de um saco de filme ou então dentro de um saco plástico, fecha ele por cima com plástico e com o martelo de carne, a parte lisa, você vai batendo e ele vai crescendo em tamanho, fica fininho. Na hora de preparo, na hora que ele chega na frigideira, ele vai acabar encolhendo um pouco, engrossando um pouco. É uma carne deliciosa, você põe sal, muito pouco de cada lado ou salgar de um lado só, uma pimentinha moída na hora só de um lado, frigideira bem quente, manteiga e tostou de um lado, tostou de outro, ele tá pronto. Já deixa a salada no jeito de rúcula, agrião e um tomate e vai temperar com um pouquinho de, só um pouco de vinagre, talvez até um vinagre balsâmico, azeite você pode colocar um pouco mais à vontade, que o azeite que escorrer pra carne só vai acrescentar também e um sonho, pimentinha na salada. Fica uma salada maravilhosa em cima desse bife de filhameão, foi uma criação do nosso amigo François Paiate. Esse é muito bom, olha, tô sentindo o cheirinho, cheirinho virtual, cheirinho virtual. Então, na véspera do dia D, amanhã é dia D, hein? Opa! Amanhã é dia D. Amanhã é dia da Normandia, vamos ver o que vem de churrasco aí, dia do churrasco. Aliás, Vessel, eu queria repassar aqui a mensagem da Cláudia, nosso ouvinte de Cuiabá, ela fala que nos acompanha diariamente e quer fazer um agradecimento ao Vessel pela dica da costela dianteira. Fizemos aqui em casa e ficou deliciosa, então ela tá te agradecendo, viu, Vessel? Esses nossos ouvintes mimam demais a gente, viu? Amam demais você, essa é que é verdade. Amanhã eu vou cuidar do meu joelho, viu? Não, 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 vai cuidar no sábado, amanhã você vai fazer churrasco bom. Cuida do seu, mas deixa que do meu cuido eu, né? Tá bom, então é isso aí, amanhã é dia de churrasco, valeu, Vessel, beijo! Beijo, Vessel, até lá!